No vídeo anterior Amor, amor, amor Eu te desafio a dizer sim pra tudo que eu pedi durante o dia inteiro Tá, tá, eu aceito Ah, então pra começar você aceita ir comigo no parque de diversões? Uai, aceito Você topa ir comigo na montanha-russa? Ai amor, é o desafio, né? Eu tô entendendo o que você tá fazendo, tá? Sim, eu topo ir na montanha-russa Meu Deus! Olha isso! O que você acha da gente ir no carrinho bate-bate? O carrinho bate-bate é bem de boa Eu gosto, inclusive Sim, sim, esse foi o mais fácil, inclusive Mas tem um porém Você não vai poder se vingar de um em lá Se o meu carrinho bater em você Eu fugi dela Não! Ai! Não pode! Ai, ela tá batendo no carrinho, mano Eu queria desistir Ah, mas eu não posso desistir Eu falei sim pra ela Você não queria ir no trem fantasma? Ah não, amor Você não vai pedir isso, né? Vou sim, meu bem Vamos no trem fantasma? Vamos, amor Vamos no trem fantasma, então Tá escuro, amor Eu não gosto de... Ah! Que isso? Que isso? Ah! Sai! Que isso? Sai, meu Deus Ah! Sai daqui! Você top comigo na roda gigante? Eu sabia que você ia fazer isso Tá bom, meu bem Eu topo ir na roda gigante, sim Meu bem, olha pra baixo Bem, olha isso A gente tá muito alto, mano Tem um passarinho voando ali Eu tô quase na altura dele Sabe o que eu vou fazer? O quê? Isso aqui! Não, não, amor Não começa a rodar Amor, para Para Na verdade, eu não posso falar não Então vai, roda, vai Isso! Exatamente Minha namorada me desafiou a dizer sim Por 24 horas naquele dia E hoje me desafiou a dizer não Amor, amor, amor Eu te desafio a dizer não Pra tudo que eu te perguntar Por 24 horas Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Se você conseguir cumprir esse desafio Eu te dou mil reais Mil reais? Eu só tenho que falar não? Exatamente Tá lá Eu acho, inclusive, que isso vai ser bem fácil, tá? Eu topo Negócio fechado Galera, a gente veio aqui no shopping Comprar umas coisinhas Amor, olha que delícia esse açaí Você quer tomar um açaí comigo? Entendi Você me desafiou a falar não o dia inteiro E agora quer que eu fale sim Não Eu não quero tomar um açaí Ah, então dá licença que eu vou tomar um açaizinho Amor, você não vai fazer isso comigo, né? Nossa Hum, olha isso, meu bem Amor, isso é chocolate? Chocolate Ai, mano Que certo você vai fazer isso na minha frente? Vou, inclusive, dos bolinhos que você gosta Mano, olha isso Leite em pó Nossa, mano Esse leite em pó tá com cara boa, viu? E agora só um chocolatinho Nossa Hum, vai ficar bem gostoso isso aqui Eu vou querer um pouco Não, não vou Não vou Eu não quero Ótimo É, gente Eu não sabia que esse desafio ia ser tão difícil, não Mas eu consegui, tá? Nathalia tá aqui Comendo um açaizinho dela E eu sigo invicto nesse desafio, tá? Falei não mesmo Meu bem Eu acabei de ter outra ideia Você topa entrar aqui comigo no Playground? Meu bem Você tá fazendo isso só porque você sabe que eu amo entrar nesse Playground e me divertir Eu sei, meu amor Mas e aí? Sim ou não? Não Não Eu não topo entrar no Playground e me divertir É, já que o Brenner não topou Eu vou me divertir sozinha Oh Ai, mano Sério Eu queria muito estar lá dentro Me divertindo também Eu tô tendo que ficar olhando a Nathalia jogando daqui Tudo bem Eu não tô me divertindo lá dentro Mas pelo menos Eu vou cumprir esse desafio E vou ganhar mil reais Amar o Brenner no vidro Ainda bem que ele disse que não Volta só dois Gente, eu e o Brenner decidimos vir no cinema E a gente tá em dúvida entre assistir o filme da Barbie Ou o Mega Tubarão Que o Brenner ama esse filme Amor, eu queria muito assistir o filme da Barbie Mas você queria muito assistir o Mega Tubarão Mas como hoje eu tô muito legal Você topa assistir comigo o filme Mega Tubarão sim ou não? Pera Já entendi Você quer que eu fale sim Porque eu quero muito assistir o Mega Tubarão Só que se eu falar sim eu perco o desafio Então não Não topo Então, pelo visto nós vamos ter que assistir Barbie Calma Não tô acreditando que eu vou ter que assistir Barbie por causa desse desafio Galera, é o seguinte O Brenner tá olhando agora uma televisão pra ele comprar Ele tá quase comprando Só que a televisão é muito cara Amor, você gostou muito dessa TV? Amém, meu bem Olha o tamanho dela Ela é muito grande Meu Deus do céu Uai, meu bem Então já que você gostou Você quer que eu te dou uma de presente? Ah, meu bem Sinceramente Eu vou até sair daqui da área de TV Sabe por quê? Porque eu sei que você tá fazendo isso só pra eu falar que sim E perder o desafio Por mais que eu quero muito uma televisão dessa Eu falo que não É, então perdeu a oportunidade Gente, a gente já tá vindo embora do shopping Mas eu lembrei que aqui existe um paraíso dos trampolins Amor, você topa se divertir no paraíso dos trampolins comigo? Amor, você sabe que eu gosto muito de pular nesses trampolins Pois é, por isso que eu tô te perguntando Sim ou não? Não Não topo, tá? Depois quando eu ganhar os meus mil reais do desafio Eu venho aqui sozinho também Ah, mano, a Natália já tá lá se divertindo agora E eu vou ter que ficar aqui só olhando Olha isso, mano Eu acho muito da hora vindo trampolins Só que agora eu vou ter que ficar aqui Enquanto ela se diverte pulando nos brinquedos Já tô aqui dentro e já que o Brenner não quis Eu vou aproveitar Isso aqui é muito divertido Olha só, eu tô numa ponte Ah, mano, esse aqui é um dos que eu mais gosto Esse Aquele lá das bolas também é muito legal Olha ali, mano, ela levantando Olha lá, ela saindo de uma piscina, indo pra outro brinquedo Olha isso, mano, eu queria muito estar lá dentro Olha Sério, esse desafio tá muito difícil, mano Não poder falar assim é a pior coisa que tem Porque uma diversão dessa, por exemplo, eu tô perdendo Mas tudo bem Eu vou ganhar mil reais, mano Isso é por um bem maior 3, 2, 1 Esse aqui é muito divertido É uma pena que o Brenner não quis vir Galera, é o seguinte A gente acabou de chegar em casa depois do shopping E eu vou tentar fazer o Brenner falar assim Pra ele perder esse desafio Ai, meu bem Me dá um abraço Tô com a saudade de você depois da viagem Me dá um beijo Não Não? Não Me dá um beijo Não Me dá um beijo Não Meu bem Não, eu não vou falar assim Você não vai fazer o Brenner esse desafio por causa de um beijo, amor Não Não te dou um beijo Galera, a gente tá vindo aqui no drive-thru agora E vamos fazer um pedido Acabamos de fazer o pedido Ficou, ficou caro, tá? Ficou? É, ficou tipo uns 150 reais esse pedido Uai, amor Você quer que eu pague esse pedido pra você? Nossa Isso vai ser muito bom Quero Quero sim Quero? Você acabou de perder o desafio Não Eu sabia que você ia topar Porque você sempre paga E dessa vez você esqueceu Ah, mano, sério, véi Não, mas vamos voltar atrás? Eu falei não Não Meu bem, não vale Eu ganhei o desafio Inclusive, você deixou de ganhar mil reais Por causa de 150 reais aqui no drive-thru Ah, mano, sério mesmo? Você me pegou desprevenida agora Mano, e pior Que eu perdi Eu perdi mais dinheiro ainda Quando eu decidi não ganhar uma televisão de 10 mil reais Por causa desse desafio Que eu ia ganhar só mil É, meu bem Então eu não vou ter que pagar os mil reais pra você E ainda vou ganhar um fast food de 150 reais Eu sei que elesиюми E aí Eu sei que ele foi